A toalha tá dobrada, a cama arrumada, o banheiro impecável, tudo tá no devido lugar Mudei de rotina, tô vivendo outro clima, tô te esquecendo, sei que vai passar Aos que eu tô tentando enganar, que eu tô tentando enganar Aos que eu tô tentando enganar, e as coisas fora do lugar Prefiro a cama remirada, a roupa esparramada, banheiro molhado, me tanto te amar Prefiro tudo bagunçado, e as coisas fora do lugar Prefiro a cama remirada, a roupa esparramada, banheiro molhado, me fala quando vai voar A toalha tá dobrada, a cama arrumada, o banheiro impecável, tudo tá no devido lugar Mudei de rotina, tô vivendo outro clima, tô te esquecendo, sei que vai passar Aos que eu tô tentando enganar, que eu tô tentando enganar Aos que eu tô tentando enganar, que eu tô tentando enganar, que eu tô tentando enganar Lê pra lá, como vai voltar